Adeus Lima, eu vivo, falando de amor Foi naquela noite que eu te encontrei A primeira vez que eu me apaixonei Te chamei pra dançar, ela disse que não Ou não Mesmo dizendo não, eu insistia No meio do salão as pessoas via Mas não entendia Só eu sabia Ela disse seu nome e saiu de mim Jamais vou encontrar uma coisa assim Eu me apaixonei Só queria ela pra mim Susana, Susana, Susana Te quero pra mim Susana, Susana Seria o meu fim Susana, Susana Te quero pra mim Susana, Susana Seria o meu fim Um abração todo especial meu parceiro Gilvanei Ferreira É Matheus Lima Foi naquela noite que eu te encontrei A primeira vista eu me apaixonei Te chamei pra dançar, ela disse que não, ou não Mesmo dizendo não, eu insistia No meio do salão as pessoas via Mas não entendia, só eu sabia Ela disse seu nome e saiu de mim Jamais vou encontrar uma coisa assim Eu me apaixonei Só queria ela pra mim Susana, Susana, Susana Te quero pra mim Susana, Susana Seria o meu fim Susana, Susana Te quero pra mim Susana, Susana Seria o meu fim DR Produções gravando tudo